E foi inaugurado hoje o terminal Paulo Garcia no setor aeroviário, perto da rodoviária de Goiânia. Com muitas novidades, promete uma experiência diferente aos passageiros e tem capacidade para receber cerca de 40 mil pessoas por dia. Um terminal novinho, todo tecnológico, com painéis de LED que informam sobre as linhas que vão ser atendidas no local e os horários em tempo real das partidas dos ônibus. O terminal tem espaços modernos, lúdicos e de integração, que promete novas experiências aos passageiros. O nome do terminal é uma homenagem ao ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, que morreu em julho de 2017, vítima de um infarto. A inauguração foi marcada pela presença do prefeito Rogério Cruz, do governador Ronaldo Caiado e do ministro das cidades, Jader Filho. A homenagem ao saudoso prefeito Paulo Garcia, primeiro porque tudo começou com ele. O BRT era um sonho que estava no papel e ele teve condições de iniciar em 2015 esse processo de começar as obras do BRT. E veio aí vários anos e nós estamos aqui para dizer que vamos entregar o BRT ainda no nosso mandato, com toda a segurança e a garantia de que o nome Paulo Garcia será lembrado sempre aqui nesse terminal. Você tem aí uma situação que está sendo melhorada, está sendo levada cidadania para as pessoas e hoje esse terminal aqui, que é uma homenagem ao ex-prefeito Paulo Garcia, que também iniciou esse projeto, é um reconhecimento histórico daqueles que fizeram política em Goiás com dignidade e ao mesmo tempo com compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas. No terminal também tem esse relógio conceitual, inspirado nas obras do designer holandês Martin Bess, onde a sombra de uma professora de yoga atualiza os minutos. Já esse telão em tamanho real está conectado ao terminal Isidória e passageiros de lá podem interagir com os daqui e vice-versa. E se o celular descarregar, essa árvore em vinil, com tronco e raízes azuis e folhas verdes, resolve o problema. Nela tem tomadas e pontos USB, com capacidade para recarregar até 24 celulares ao mesmo tempo. O terminal Paulo Garcia tem mais de 5 mil metros de área construída e está no local estratégico, ao lado da rodoviária de Goiânia, e tem capacidade para receber mais de 40 mil passageiros por dia. O terminal faz parte do BRT Norte-Sul, que liga o terminal Recanto do Bosque ao terminal Isidória. As obras tiveram início em 2016, mas não foram concluídas. Com um investimento de 8,5 milhões de reais, os serviços foram recomeçados em junho de 2019 e tinha a previsão de término para maio de 2020. Mas só agora o terminal foi inaugurado. O local vai atender 19 linhas que passam em vários bairros de Goiânia. O BRT tem a característica de reduzir em 40% o tempo de viagem. Então, quando você entrega uma obra como essa, um terminal moderno, humanizado, tecnológico, vai permitir que o nosso usuário agora possa fazer a sua integração e, mais do que isso, ter qualidade de vida e dignidade. A obra é uma parceria com o governo federal e a promessa é que outros terminais também sejam entregues para a população. A nossa Secretaria de Mobilidade já analisou, são projetos importantes. Nós agora mesmo, o governador Caiado, teve o poder agora de reforçar ainda mais a importância disso para toda essa região. E a gente vai trabalhar para que esse projeto possa sair do papel e possa facilitar e melhorar ainda a vida mais dos goianos.